Vocês viram que eu tirei férias? Esse pessoal daqui? Foda de... Eu nunca tinha tirado férias, cara. Primeira vez, primeira vez que fui tirar férias. Nunca tinha tirado férias. Falei, cara, nunca tirei férias assim longa, né? Fiquei um mês de férias. Falei, vou fazer umas viagens foda. E juntei dinheiro e tal, vou dividir várias vezes. Falei, vou fazer, porra, fazer viagens de rico. Fazer viagens de rico. Nunca tinha feito viagens de rico. E claramente dava pra ver que eu era o pessoal que nunca tinha feito. Quem aqui já viajou de business? Ninguém, já sabia. Aí, eu também não. Primeira vez, cara, é muito foda. É uma parte do avião que nós não entram, entendeu? É, você entra e vai pra canhota. Nunca fui pra canhota no avião. Pra mim, canhota era só o piloto. É, você entra e é o piloto. Não, aí primeiro deixa numa sala aqui. A galera não tá. Você tá numa sala VIP antes. Open bar. E open food antes de voar. Chega lá, eu falei, mulher, você pode pedir o que você quiser. Eu falei, o que eu quiser? Falei, o que você quiser? Falei, me dá um litro de Campari. Ela falou, o litro? Eu falei, não, o que eu quiser. Ela falou, não, dose. Falei, então me dá seis doses. Quantas doses dá um litro? Dez. Dez doses. Ela, não, senhor, calma. Eu falei, calma, não. É quanto eu quiser. Eu paguei, é caríssimo tá aqui. E eu tá chapando. E o pessoal dando risada. E comida, mulher, pode comer o que você quiser. Eu falei, o que eu quiser? Porque faz um almoço. Tem almoço. Eu filmando. Olha aqui, pessoal. O pessoal rico. Tudo falando. Olha aqui, essa moça aqui pegou um negócio aqui. Filmando o prato do pessoal. Pra mim. Aí entramos, porra. E aí é isso que eu falei. Você vai entrar no avião. Um pessoal vai pra direita. Que são os normais. Igual as nós. E os pica vai pra esquerda. Eu tava na galera dos pica. Aí a senhora, por favor, era italiana ainda. A senhora, não sei como é que fala, por favor, italiano. Mas na hora ela falou. E tudo isso fala prego na Itália. Prego, prego. Eu falei, prego é você. E aí, prego? Eu falei, prego é teu cu. Prego é... Eu sou um bom educado na Itália. Aí, na hora de virar pra esquerda, eu falava, eu tô na business. Só pra zoar a galera. A mulher, silêncio, por favor. Eu falei, teu cu, paguei. Prego. Sentei e no voo você pode pedir vinho. Quanto vocês quiserem. Eu claramente mamado dentro do voo. Porra, não conseguia dormir. Uma suadeira. O negócio é pra dormir ou suando, meu Deus. Falei, moço, ar-condicionado, ar-condicionado, ar-condicionado. Que era italiano, né? Só fazer assim que você já fala. Moço, ar-condicionado. Ela já tá ligada. Eu falei, aumenta, aumenta. Suadeira, eu quero bino. 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 Aí, você vai querer comer o quê? Eu falei, todos. Pode trazer todos. Ela, não, tem que ser um de cada vez. Eu falei, traz um, oito, todos. Vai trazendo. Aí, beleza. Parei na Itália, fui pra Roma, né? Um dia, Roma, era a escala, pra não pagar duas massagens. Era a escala. Peguei uma escala que você chegava às sete da manhã e saía às nove da noite. Aí eu fui pra Roma, com mala, andando... Depois eu descobri que tinha como você deixar no aeroporto, mas... O pessoal fala ali, italiani, deixar no aeroporto, eu não sabia. Aí, cheguei lá, andando assim, eu pareci um babaca, assim, no meio das coisas. Fui no Coliseu, Coliseu... Porra, vai no Coliseu. Que legal, Coliseu. Coliseu. Cheguei lá, fila no Coliseu. Aí, peguei uma fila enorme lá. Aí, chegou a minha vez, o cara, cadê o ingresso? Falei, vim comprar. Ele falou, ela naquela outra fila lá. Aí, falei, mas eu já peguei essa fila. Ele falou, pois é. Essa é pra quem já tem. Aí, falei, me mostra aí onde é que tá escrito isso aí. Que até agora, ninguém me avisou. Eu entrei, vi uma fila, entrando, eu entrei. Aí, ele não pode entrar. Aí, eu fui na fila, cheguei lá, quero comprar. Aí, comprei, peguei de novo a fila. Fui lá no cara, falei, lembra de mim? Ele falou, não. Eu falei, não, eu tava aqui agora. Eu tava aqui agora, você é muito filho da puta, você. Vão lá dentro, caem na mão, igual os caras faziam aqui, você vai ver. Peguei a fila de novo, entrei. Aí, chega lá, eu não sabia. Deu um terremoto lá, caiu tudo. Não dá pra ver porra nenhuma. O coliseu tem uns buracos, você fica lá. Parece, porra, parece um negócio de formiga. Parece uma casa de formiga gigante. Falei, olha eu na casa de formiga gigante aqui, ó. Peguei duas filas de três horas a cada fila pra ver uma casa de formiga gigante. Onde o pessoal caía na pancada. E aí, passei lá que é de guia. Eu falei, não vou pegar guia, eu tenho Google. Chegou lá, eu vi um grupo que o guia era brasileiro. Mas, só que você paga caro pra ter o guia. E aí, eu não paguei, então eu ficava atrás do guia cheio. E ele contando assim, aqui morreu mais gente do que no holocausto. Eu falei, tem um cu que morreu. Só que ele era brasileiro. Ele falou o quê? Eu falei, nada, nada. Eu tava lá, né? Aí, tá, fonte de Travis, que é o Travis Scott, eu fui lá. Ele tem uma fonte lá na Itália, Travis, fonte de Travis. Depois você procura. Aí, fui lá, beleza, beleza. Aí, fomos pra Paris, fui pra Paris. Chegou lá, Paris, é uma cidade maravilhosa, né? Paris, porra, é Paris ou pra Chorra? Aí, eu fui lá. Eu sou um comediante, vou pra Paris. Aí, eu fui pra lá. Cheguei lá em Paris, eu comprei um hotel, paguei um hotel, paguei caro. Falei, vou pagar mais caro, porque eu quero bicho. O que que é foda em Paris? Obrigado, a torre. Falei, eu vou pagar caro no hotel, porque você abre a janela, olha lá, a torre. Falei, eu mereço. Esse tal do eu mereço. Fode o brasileiro. Aí, eu falei, não, vou pagar. Era oito vezes mais caro do que o sem torre. Falei, divide, o cara, divide. Aí, beleza, cheguei lá, já era outra língua, francês, que eu não falo porra nenhuma de francês. Os caras falam, e eles são meio burros. Sério, os franceses são burros. Porque, alguém aqui falar francês? Claro que não, né? Aí, a contagem do francês, eles são meio... Quanto é um? Água. É tudo assim. Uma água. É assim. É verdade, é verdade. O cara traz uma água. É incrível. Você fala... Aqui, ó. Dois é do. Três é do. É tudo assim. Quatro é quatro. Aí. Vinte é van. Vou escolar. Van. Aí. Sabe quanto é que é? Oitenta? Quatro é van. É quatro vezes vinte. Eu juro. Procura no Google. Isso é muito bom. Não é possível. Você tem que fazer conta. Quanto você quer? Quatro vezes... Quatro é van. Noventa é quatro é van. Quatro é van. Quatro é... Juro, juro. É quatro vezes vinte mais dez. Vai tomar no cu. Porra, bicho. Era oitão, noventão. Entendeu? Noventa e quatro é quatro e van. Quatorzão. É o negócio? Noventa e quatro anos. Era só fazer isso, entendeu? Oitão. Noventão. São burros pra caralho. Aí, pô, você vai perguntar que ano você nasceu. Você fica... Oitão. Oitão. Sabe. Quatro e van. Noventa e trão. Você não sabe falar. Fiquei puto lá. Cheguei no hotel já. Cheguei no primeiro negócio. O cara pergunta várias coisas. Tudo em francês. Aí, ele... É... 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 Aí, sim. Falei, não. Não. Já era caro. Tudo caro. Falei, não. Não quero. Aí, ele... É... 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 Não. Não. Tudo... Não. Não. Aí, depois, descobri, no dia seguinte, que eu neguei o café da manhã. Porque eu não... Porque eu não queria. É uma desgraça, bicho. Oito vezes mais caro, sem tomar café. Uma desgraça. Não precisa ir, não vai. Aí, eu cheguei no quarto, porque eu falei, cara, imagina a torre. Cara, eu vou deixar tudo aberto. Bater um punhetão olhando pra torre. Acordar de manhã, eu aqui, ó, torre. Pau alto e a torre. É um nude bom de mandar isso. Pau tampando a torre. Como é que vocês fazem? Aí, só que eu fui abrir, eu juro, por toda a minha família, minha vida, aparecia um tanto assim da torre. Desse tamanho a torre que aparecia. Era só a ponta. Só a chapeleta da torre. Sério. Foi só a ponta. Fui lá embaixo. Cheguei lá, eu falei, merci. Que porra. É, eu tô aqui, ó. Carro, 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 torre. E o cara não entendia nada, falou, merci. Aí, o caralho, você sabe falar, merci, bonjour, filho da puta. Merci, bonjour, merci. Aí, eu, tá bom, fomos. Aí, eu ficava o mínimo possível no hotel, caríssimo. Toda hora eu ficava pensando, era pra eu estar lá no hotel, olhando a torre. Torre não faz, não vê por torre. Aí, beleza, passei pra rir, conheci pra rir, tal. Aí, eu já tinha marcado de esquiar. Falei, vou esquiar, porque eu sou atleta, né? Falei, vou esquiar. Cheguei lá, o lugar chama Cochevel. Não é pra ir lá. Aí, vou explicar por quê. Tudo caríssimo. É assim, nada é barato. Porque eu perguntei pro cara lá, falei, irmão, fala aí o lugar, quero ir conhecer. Todo mundo fala que é legal, quero ir conhecer, uma vez na vida. Porque agora é só viagem daqui a um ano de novo. É uma viagem no ano, acabou, meu parceiro. Aí, porque eu tenho que, ó, trampar. Aí, chegou lá, o cara, ó, pega esse hotel, esse hotel é bom. Eu olhei o preço e falei, meu amigo, eu quero um quarto. Aí, ele falou, não, é isso aí, mas vale a pena. Eu falei, não pode ser, vale a pena. É muito caro. Ele, cara, lá é tudo assim. E eu não conheço, eu não pesquisei. Falei, vou pegar. O hotel realmente, meu amigo, você entra, tem um pessoal. Renatou? Eu falei, é, é? Você me correu do Brasil, dos vídeos? O cara, entrei, eu entrei, aqui, ó. Pá, acaba de roupão o dia inteiro, que a gente vai usando tudo. Pantufles, usando pantufles. Lá, chama pantufles. Les pantufles. Aí, ficava andando de pantufles e roupão o dia inteiro. Sem cueca, né, pegando o vento nas partes. Só eu ia na sauna, ninguém ia, só eu. Aí, o lugar é esquiar. Chegou lá, peguei um negócio pra esquiar, porra, pista. Você sai do bar, você entra no bar. Tudo o pessoal pedindo garrafa que pega fogo. E o caralho, e eu pedindo aquilo do quezinho com água, né, pra não sei o quê. Mais pra ficar mais barato. Aí, era foda. Do lado, assim, do lado do bar, lá é tudo assim, ó. Loja da Dior, loja da Louis Vuitton, loja da não sei o quê. Não tem um atacadão pra você entrar. Pra comprar uns negócios que é mais a ver com a gente, entendeu? Tem nada. Então, o pessoal saia com as roupas, e eu, todo mundo foda, e eu com as roupas da Decathlon. Só eu, só eu. É sério, só eu de roupa da Decathlon. O pessoal com roupa da Dior, Moncler, e eu lá, Decathlon. E aí, galera, beleza? O pessoal até achava que eu trabalhava lá, ficava me pedindo as coisas. Falei, não, não, não. Turrista, turrista. Sou turrista. Tinha que convencer as pessoas. Aí, peraí, lá era foda. Pá, mas tudo caro, eu ia economizando, não sei o quê. Aí, chegou um dia, o cara falou, ó, tem um bar aqui, tem um restaurante, você tem que ir. Não dá pra não ir. Eu falei, olha... Como que não dá? Ele falou, não, é muito foda, vale a pena ir. Se eu não for lá, era melhor você nem ter vindo. Eu falei, eu tô pensando nisso desde quando eu entrei no avião. Quando eu entrei no avião, eu já pensei, era melhor eu não ter vindo. Porque, realmente, não valeu a pena. Não vale a pena. Aí, falou, não, você tem que ir, porque o restaurante era no meio da montanha, assim. Diz ele que era um negócio absurdo, cara. Eu falei, beleza, vamos lá. Fiz uma reservation, né? Aí, pá, era meio dia que eu tinha que estar lá no restaurante. E estava escrito lá, se eu perdesse a reserva, você pagava 100 euros só porque não foi. Acordei cedo, a pista abria às oito. E era assim, você ia de lift, descia de ski, pegava outro lift, descia, não sei o quê. Ia chegando, né? E eu, pum, caía. Aí, não sei o quê, machuquei. Aí, cheguei lá no negócio, oito e meia eu já estava lá na frente. Falei, bom, não vou sair daqui. Porque, se eu perder, é 100 euros. Abria meio dia, oito e meia eu estava lá, aqui, ó. Claro, 100 euros, cara. Que, então? Falei, eu não perco por nada esse dinheiro. Eu sou burro. Aí, beleza. Chegou lá, deu meio dia, o cara... Merci. Aí, eu falei, é... Reservei. Aí, ele, what? Aí, eu, ó. Mostrei pra ele, ele, ui, eu falei, ui. Ele, é, o senhor está na área VIP. Aí, eu entrei no negócio, eu falei, sério? Eu falei, sério, pô, que bacana. Era assim, lotado de rico, muito rico. Que rico dá pra ver que é rico, né? Os caras, tudo rico, todo mundo lindo, impressionante. Eu falei, esse ambiente não tem nada a ver comigo. Esse negócio foda, os caras tacando fogo, um bar foda, lindo mesmo. E todo mundo embaixo. E tinha uma área em cima que estava vazia. Tinha nenhuma pessoa. Aí, ele falou, o senhor está nessa área aqui. Aí, eu falei, por quê? Ele, o senhor reservei. Aí, eu ficava falando no tradutor e ficava pra ele aqui. Aí, eu falava, como que eu reservei? Aí, ele falava, o senhor, o seu papel é da área VIP. Aí, eu, quanto é a área VIP? Aí, ele, não, não paga nada, não. Mas, o senhor tem que pedir uma garrafa. Aí, eu, de quê? Aí, ele falou, de Dom Perignon. Aí, eu falei, não bebo. É sério, essa conversa rolou. Aí, ele, mas, então, o senhor tem que pedir uma garrafa de outra coisa. Eu falei, ok. Ok. Fechada? De outra coisa? Ele, outra coisa. Falei, beleza. Eu falei, um canção tem aí, não é possível. Aí, eu entrei, qualquer coisa alcoólica. Eu falei, não, um cançãozinho de cinco litros, aquele que nós bebe aqui. Uma 51. Aí, aí, chote, pá. Chate, chate. Entrei. Entrei, sentei. Todo mundo, os ricos olharam assim, falaram, caralho. E eu lá em cima. Aí, os caras me reconheceram. Aí, eles, olha o banho. Falei, ó. Bem, galera, tá vendo como é ser eu? Tá aí embaixo, vocês aqui em cima. Minha vida é isso aí o tempo inteiro. Aí, eu falei, já vamos pedir logo esse vinho aí, essa garrafa que tem que pedir pra poder, porque eu não gosto de ficar devendo pra vagabundo também. O cara sai falando, olha lá, não pagou, entendeu? Eu não gosto dessa porra, não. Meu pai falou que isso aí dá uma vergonha do caralho. Cheguei lá, eu falei, qual é o vinho? Ele trouxe o vinho mais barato, era 140 euros. Mais barato. Eu falei, traz um desse aí. Ele falou, não. Eu falei, por quê? Ele falou, aqui, você tem que pedir um caro. Eu falei, 140 é barato pra você? Não é barato, não. 140 euros? Num vinho? Para isso. Aí, ele falou, olha, o mínimo que você tem que pedir aqui é esse aqui de 400. 400 euros. Aí, eu falei, bom, não vamos ficar, né? Obviamente, vou descer, vou falar que houve um equívoco. Sei como é que eu falo equívoco em francês. Quando eu tava falando isso, entrou um casal, aquela atriz, Guilhermina Guinley, o marido. Sabe, uma atriz foda. O marido dela ainda é irmão da Giovanna Antonelli. Eles entraram, me viram e falaram, é o Bunny? Aí, eu, hã? Eles, pô, a gente é seu fã. Eu, por quê? Não tem motivo, né? Os caras são foda, são picas, são picas. Aí, eles, pô, que legal que você tá aqui na área com a gente. Aí, eu, como assim com a gente? Eles, não, a gente pegou essa área aqui. Pô, você tá podendo. Eu falei, não. Ele falou, e aí, você pediu o quê pra beber? Aí, eu falei, pode trazer, pode... É uma vergonha do caralho, pô. Na hora, eu ia falar que não traz. Eu ia falar, não, a gente tá descendo. Não, a gente acabou de chegar, eles viram. Falei, não, a gente pediu um vinhozinho aqui pra abrir, depois, quem sabe. Aí, o cara trouxe, eu falei, ó, vamos bebendo de gole pequeno. E aí, o garçom botou, o garçom, o garçom usava o Rolex. O garçom. E eu, sem relógio, de Decato. Era mais fácil, eu servir o garçom. Aí, ele depois falou, vai me dar uma tip? Eu falei, aqui, a tip? Eu vou dar uma tip. O cara tem Rolex. Aí, e me bebendo. Aí, daqui a pouco, eu tava animado. E tem, tem. A galera tá, da saiada, subindo a mesa do ambiente rico. E eu, pá, pá. O pessoal pode descer. Eu falei, eu tô rico, eu sou aqui em cima, caralho. Aí, daqui a pouco, eu vi o cara, o irmão da Guilherme Naguini. Acabou que eu conhecia ele. Eu pedi gente boa pra caralho. Eu vi ele em cima lá com a DJ. E a DJ tocava lá em cima, no ambiente foda. Ele lá em cima filmando tudo. Eu falei, mano, esses brasileiros fazem vergonha pra gente. Por quê? Nada a ver o cara ficar lá perto da DJ. Porra, ambiente foda aqui. O cara lá em cima filmando, caralho, não sei o quê. Nada a ver, pô, babaca, né? Babaca. Desceu, aí eu me vi, e aí, mano, beleza, beleza? Falei, pô, beleza. Ele, pô, a DJ é minha esposa. E aí... Falei, caralho, o cara é mó gente boa. Ele, pô, não quer ir lá em cima, não? Pra gente fazer uns vídeos lá de cima, porque lá de cima é muito legal. Eu falei, claro que eu quero. Como é que eu não vou? Melhor lugar da festa. Deu dois minutos, eu tava lá. Aparecendo, tupa, aqui, ó, garalha. Chupei, chupei, aí... Vixe, nós, pai, chapão... Aí, tinha lá o negócio o seguinte, tem uma gôndola que desce 4h15, é a hora que você tem que ir embora. Se você não descer nessa gôndola, você se fudeu, você tem que descer de esqui e beber. E não é bom. Normal, eu já não consigo. Aí eu falei, ó, 4h15, aí eles falaram com a gente, pô, a que hora você tá ficando aonde? Aí eu falei, pô, eu tô... E eles são muito, é bizarro que eles são ricos. Falei, pô, eu tô em tal hotel. Aí eles, caralho. Aí eu, por quê? Ele falou, não, esse hotel aí não é pra ficar. Falei, por quê? Ele falou, não, não vale a pena, é muito caro. Eu falei, vocês estão aonde? Ele falou, nós alugamos um chalé. Eu falei, não. Falei, caralho, eu não sei ser rico, eu sou burro, sou burro. Aí eu falei, foda-se também, foda-se também. Peguei porque eu tô trilhardário. E o coração pegando fogo já. Querendo pular lá de cima do lugar da DJ. Aí eles falaram, ó, vai embora com a gente, que a gente tá lá perto. O seguinte, depois e outro. Não precisa ir de gôndola, não. A gente tá de carro, a DJ tá com a gente, a gente vai no carro da produção, tá tudo certo. Falei, tudo certo, tudo certo. Falei, então pode beber. Eu falei, não, vou parar nessa garrafinha aqui mesmo. Tô tranquilo. Amigo, tava tomando aqui devagar, acabou a garrafa. Falei, gente, ó, isso era 4 e 20. Tinha acabado de perder a gôndola e não tinha mais o que fazer. Aí eu acabei a garrafa e falei, tá acabando. Ele disse, não, vai ter outro DJ agora. Eu falei, ah, não é possível, vai ter outro DJ. Eles é, pô. Vai ter outro DJ, vão ficar aí com a gente. Eu falei, não, não tem opção, né? Vocês deram carona, eu tenho que ficar com vocês. Aí o cara, o garçom, e aí? Falei, irmão, tô conversando. O que que você quer, cara? Tô, pô, educado. Tô conversando aqui com o cara. Ele, vai querer mais uma, né? Aí o marido da Guilhermina Guilherme me olhou e fez. Olhei pro garçom e fiz. Ele trouxe. Aí, aí a vida já tava ruim. Aí eu falei, bicho, então eu vou beber como se não fosse ter amanhã. E tá, tá, tá. E beber, eles viravam de costas, iam agarrar os negócios deles. Eles tinham dão perreão mesmo. Aqui, eu jogava um pouquinho no chão só pra eles se fuderem. Eu sou otário aqui, quem é otário aqui? Jogava um pouquinho no chão aqui. Ia lá fazer vídeo, né? Dei, chegou a hora. Chegou a hora de ir embora. Falei, vamos embora, cadê o carro? Eles falaram, não, nós vamos encontrar o carro. Eu falei, mãe, aonde? Vambora, tô pronto, imamado. Vambora! Fronça meu pau, gritando, né? Cheio de brasileiro, os caras, e eu de decatro. Aí, chegou, a gente tinha que descer, eles falaram, não, a gente vai ter que descer um pouquinho de snow. Eu falei, eu falei isso lá no começo. Lá atrás, eu falei que eu não queria ter vindo. Eu falei, eu não vou saber, os caras, não, nós vamos devagarzinho. Eu falei, mas quem diz a velocidade? Não é nós, é a montanha. Porque elas têm uma inclinação, você vai dizendo, a montanha é que fala, não dá para sair aqui, vou aqui, eles não botam, bota aí o snow. Cara, eu botei o snow, e aí não sei se vocês já andaram snow, aí, era, você vai segurando aqui, para ele não descer a montanha daqui, você vai aqui, só que não tem mais força, você bebeu duas garrafas de vinho. Então, meu amigo, eu já estava aqui, quando eu fiz assim, o bicho virou e, e não tem freio, não tem freio, o freio é você. O tanto que eu caí nesse dia, eu caí, bati a boca, comia gelo, atropelei a Guilherme Naguini, capotou, coitada, aí, não, e eu caí, meu braço demorava para responder, então, eu caí, abati o rosto, e depois fazia. E eles riram, esse cara é engraçado, eu falei, eu não estou fazendo piada, eu estou, eu estou entre a vida e a morte, entendeu? E eu, tudo isso porque eles falaram que tinha que ir na casa do Jax, ah, a gente tem que conhecer o Jax, eu falei, porra, é bom eu conhecer o Jax, porque vale a pena conhecer, senão eu já tinha ido embora, eu falei, eu vou dar um jeito de pegar, caramba, porque tem aqueles snowmobiles lá, aqueles, se você fingir que você machucou, isso te leva. Eu falei, ai, 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 o cara te leva, em segurança. Eu falei, eu vou, ai, ai, os caras não, vamos no Jax. Eu falei, é bom conhecer alguém daqui da região, que vai que um dia eu volto, pessoal, ai, pica. Eu falei, eu vou lá conhecer o Jax. Descemos, foi complicado, machuquei tudo que eu tinha para machucar, meu ombro, até hoje eu não consigo levantar, eu levanto aqui, ó. É verdade, esse aqui eu estou fazendo fisioterapia, todo fodido, cheguei lá, o Jax era um bar, não tem ninguém que se chama Jax. Nem isso valeu a pena, nem isso valeu a pena. Foi uma desgraça, sabe? Ou seja, eu não volto mais, nos outros dias eu ficava economizando, eu ia no lugar mais barato, 50 euros para comer, era 250 reais, eu pareci um, olhando na mesa dos outros, vai comer? Vai comer, porque aqui é um costume nosso lá do Brasil, isso aí. Então, cochevel, que em francês significa, não é para ir, não é para ir. Aí agora eu tenho que fazer show para recuperar esse dinheiro. Então vocês dão risada aí, hein, pelo amor de Deus. Fiz isso aqui na sessão, na primeira sessão, e deu certo, quero fazer agora. Essa semana não aconteceu nada de relevante para a gente fazer fofoca, não tem nada para a gente falar mal, e destilar todo o nosso ódio. Mas então, aí eu perguntei, quem aqui tem uma coisa, uma história divertida para contar, para a gente falar aqui? Alguém? Eu não vou fazer piada com a história, a gente só vai, a gente só vai um primeiro encontro, uma vez que deu merda, ninguém? Então tá bom, e quem veio de longe? Você, moça? Da onde você veio? Juiz de fora? Nossa! Quantos dias de viagem, moça? Não é tô longe não, arrombada, é pé. Você veio com quem? Você veio com quem? Hã? De carro é longe. A pé? Imagina, então. De carro é longe. Juiz de fora? Eles são mineiros, mas acham que é carioca, eles acham. Não é? Eles são mineiros e falam, porra, escroto, porra. Fala, mas se puder, você é mineiro. Eles falam, porra, ai, porra. Eles misturam tudo, porra, uai, porra. Não é, moça? Porra, não é? E você veio com quem aqui, moça? Outro. Tudo bem, meu esposo? Top. Como é que você chama? Jonathan. Jonathan, tal. E você, moça? Não perguntei, né? Rafaela. Rafaela, tudo bem. Rock, casal top. E vocês vieram de Juiz de Fora fazer o que aqui em São Paulo? Não mentiram. Esse cara é mentiroso. Não é porque você enganou ela falando essas coisas mentirinhas que você vai me enganar também, não, Jonathan. Não sou palhaço, não. Vem só ver meu show? Eu tô lá em Juiz de Fora semana que vem. Mentira. Sério? Você vem só ver meu show? Claro que não. Lampado. Eu acho que me ilude. Eu não sou tão fácil. E vocês vieram pra fazer o quê? Congresso de micropigmentação? Você trabalha com isso, Jonathan? Jonathan é top, Jonathan. Que irado, pai. Como que micropigmentação é o que, moço? Pra gente querer... É um procedimento de sério que vai na sobrancelha pra corrigir falha. Cara, assim, eu não sei. Você tem que estar com autoestima muito foda pra você olhar pro seu rosto e achar que a única coisa que tá errada é a sobrancelha. Eu, por exemplo, na minha lista, a sobrancelha tá lá atrás. Não, não é hoje que eu vou chegar e falar... Acho que eu vou micropigmentar. Aí sim eu vou ficar foda. Aí eu cheguei nos lugares, galera. Caralho! Olha essa sobrancelha! Tem muita coisa na frente, Rafaela. O quê? Acontece isso? Nunca... Gente, então eu tô fora do universo. Acontece de vocês olharem a sobrancelha e falarem Mano! Olha a sobrancelha, e aí os caras ficarem pau duro. Olha a sobrancelha dessa minha. Caralho, olha só, viado! Agora você chegou, hein, morena? Que sobrancelhona, hein? É sério, Rafaela? Acontece? Não, eu sei que muda, eu sei. Senão não tinha, né? É porque tem os trouxa pra fazer. Senão não tinha. Aí tem que ter um congresso. O congresso é pra falar Galera, a gente precisa melhorar nossa argumentação. O congresso não ensina nem a micropigmentar. Eles ensinam mais a fazer o rapor. Gente, vocês precisam convencer o pessoal. Mas assim, aí pinta. Você tatua uma sobrancelha no lugar? Por que será, então, que eu tô falando isso? Deve ser porque todo mundo fala isso, então. Se eu tô falando isso, você sabia, Rafaela? Adivinha? Não, porque eu não entendo. Tem uma galera que tem sobrancelha. A pessoa tem. Porque nós temos, né? Assim. A maioria tem, pelo menos. Aí, você tira e pinta no lugar? Ah, pinta em cima do cabelo? Mas aí tem o cabelo em cima. Eu fiz uma tatuagem na cabeça aqui agora. Desenho uma rolona aqui, ó. Uma rolona. Em cima do cabelo? Pessoal, pode acreditar. Tem uma rolona aqui, ó. Você... Não adianta nada, Rafaela. Deixa de ser trouxa. A Rafaela é boa de convívio. Achei que o Jonathan era bom, mas a Rafaela vai se fuder. Aí, você tem um salão de... O estúdio? Eles fazem música da sobrancelha? Eu já vi spa de sobrancelha. Aí, é loucura. A sobrancelha chega lá, faz massagem na sobrancelha. Bota a sobrancelha pra emagrecer. Spa de sobrancelha? O que o spa de sobrancelha faz? Não, não faz no trabalho, não. Sim, mas você não sabe o que faz? Eu não vou comentar no trabalho. Eu não tenho lugar de fala pra falar do... Eu só falo do meu trabalho, que é micropigmentação. Ah, tem isso mesmo? Eu achei que eu tava fazendo uma piada incrível. Tem isso mesmo? Massagia a sobrancelha. Ah, vai tomar no cu. Não, não, não. De novo, voltamos nesse ponto. Eu tenho que estar muito relaxado no meu corpo inteiro pra falar a sobrancelha tá meio teço. Minha sobrancelha... Não, minhas costas também, o ombro. Mas aqui, ó... Tô com a tensão fora do normal aqui. Resolve aqui pra mim, moço. Respira aqui, ó. Caralho, é mesmo? Cara, então a sobrancelha é um negócio que é muito importante no nosso corpo. Eu não sabia, não. Não, eu não dou tanta importância. Eu não tiro aqui, ó. Sério, caralho? Não, não vem querer oferecer seu serviço. Não vem querer me fazer gastar dinheiro com coisa. Eu falei, na lista tem muita coisa na frente da sobrancelha. A sobrancelha vai ser lá no final. Vamos aproveitar. A sobrancelha é isso. Já que tá aqui... Tira três pelos aqui da sobrancelha. Agora não é aqui. Eu vou lá fazer um índio aqui. Mas vamos fazer uma sobrancelha também. Tá aqui. Vamos fazer uma mais pro meio aqui. Aqui. A sobrancelha na virilha aqui. Fica top. As bolas florecem os olhos. Parece aquela máscara de óculos. Jonathan, abre esse negócio, Jonathan. Você, pra fazer a sobrancelha na virilha, galera. Eu acho que não tem. Caralho. E é mais... É um mercadão isso aí, não é, ô, Rafaela? Muito foda, né? A ponto de ter congresso aqui em São Paulo. Lotado pra aprender. Mas aí assim, aí você aprende uma técnica diferente no congresso? Ah, porque tem um monte de técnica diferente pra fazer a pintura? Caralho, eu não consigo... Hã? Tem campeão? Não. Campeonato de sobrancelha? É sério? Que isso, cara? Campeonato? Como é que faz? As pessoas chegam lá sem sobrancelha? Pega só. Vambora. Ela chutando o outro ali, ó. É mesmo? Aqui ficar mais top ganha? Que isso, cara? Isso é uma coisa que vocês nem sabiam disso? Não, eu estou estupefato aqui. Eu não sei nem o que significa estupefato, mas... Hã? Tem sobrancelha de oito mil reais? Novamente. Não sai da minha cabeça esse pensamento. Não sai da minha cabeça esse pensamento. Pra eu dar oito conto na sobrancelha, é porque o resto... É que está de estouro muito. Tem que estar assim, um negócio que olha e fala... Mano, o rosto está muito bom, mas a sobrancelha tem que botar oito conto aí. Oito conto? Oito conto é uma passagem pra Tailândia. E de volta... Sobrancelha chega na Tailândia e fala... Oh... E a sobrancelha... Caralho, lá vai lá. Oito pila! Mano, isso é muito foda. Eu acho... Não, de verdade, eu acho isso muito massa. A pessoa descobre no mercado que não tinha. E consegue convencer o povo... Oito... Mas o que tem lá de oito conto? É porque... Não é possível. A tinta é de quê? De ouro? É da Nike a sobrancelha? Ah, é a Natália? Ah, existe uma Natália que a dela é oito mil? Ah, é a dela? Não, mentira, hein, cara? É sério? A Natália, só ela consegue fazer de oito mil. Ela mete uns... Vai que tá linda. É o Jimmy Hedges da sobrancelha, a Natália. Deve ser famosíssima, a Natália. Ela é famosa? É moda? Então ela diz... Mas ela não conta pra ninguém a técnica dela. Ela tá... Ah, porque ela ensina? E a galera não consegue fazer? Então ela ensina errada. Ela fala... Vou ensinar vocês. Ah, mas não fica igual. Eu não sei o que é. E a Natália só enchendo o bolso. E você já fez o curso da Natália? Ah, você trabalha com outra técnica. Eu não vou. Pra que ganhar oito conto? É melhor eu fazer a de... Vou fazer a de mil e quinhentos que tá de bom tamanho. Isso aí é ganância. O pessoal querendo. Foda. Eu acho muito foda. Vocês fariam... Vocês são vaidosos? Vocês fariam a sobrancelha de oito conto? Não, né? Jamais. A galera tá falando. Jamais. A Natália, então, é uma boa convencer. Ela converse você. Vocês não esperavam falar essa palavra, né? Convencer. A Natália... Foda, Rafael. Manda um abraço pra Natália, tá bom? Você conhece ela? É sua amiga? Ah, você é amiga dela de Instagram? Ah, você só segue. Você conhece ela só disso. Eu sigo. A Natália me sabe. Muito foda. A Natália realmente é uma pessoa incrível, porque eu acho isso aí muito foda. A pessoa que pega o negócio muito específico e transforma numa coisa que ela dá curso e cobra oito conto pra fazer... Porra, eu tenho uma tatuagem daqui até aqui. Não custou oito conto. E dentro da tatuagem tem uma pessoa que tem duas sobrancelhas. Ou seja... Entendeu? É sério, é sério. Aqui eu tenho um lobo, ó. Eu tenho um lobo aqui que é puro pelo. É um lobo. Não lembro quanto foi, mas não foi oito conto. Essa Natália deve fazer um cabelo perfeito. Ela deve fazer tão perfeito que as pessoas devem ficar... Cadê? Ela vai nos lugares, o pessoal fica tentando tirar e eu, gente... Tira aí, otália. A Natália que fez. Caralho, muito foda. Parabéns aí pelo seu trabalho. E você faz o que, Jonathan? Oi. O Jonathan olhou pra ela e foi... Ah, é difícil de explicar. Entendi. Câmbio de moeda? É simples. Entendemos? Perfeito. O dela é mais complicado que o seu, Jonathan. De explicar. Você falou câmbio, todo mundo aqui já entendeu? Fechado, então, tamo nessa, Jonathan. Obrigado aí pela sua participação. Você já serviu de cobaia pra ela, Jonathan? Não. Claro, tem que ajudar, Jonathan. A parceria é isso. Tem que... Faz, Jonathan. Vai ficar muito maneiro. Faz e manda uma foto pra nós. Porra, parabéns, Rafaela. Parabéns aí, Jonathan. Obrigado aí. Qualquer coisa... Você troca num câmbio bom? Ou a gente conversa. Tô com as moedas aí pra entregar. Tô com as moedas aí pra entregar.